Toda tardinha faço um pé de bazinho Nindo pé do maneirinho, para ver a mar Estico as pernas, abro o colarinho Uma beçada no chupinho, que é pra relaxar Passo o olho no calçadão, aquele que me quer Pra ver o vai e vem Pousa cada dia, com aquela azaração E o coração faz bem Lembro da vista lá de cima do mirando Mais pra frente, vejo a ponte, se iluminar Os carros lá embaixo, são como serpentes Olhos encandecentes pela beira-mar Tô travado aqui no pastel E a lua lá no céu Envolvando burburinhos Diz que me chega o garçom Diz que tá tudo bom E sai mais um chupinho Tô travado aqui no pastel E a lua lá no céu Olhando burburinhos Diz que me chega o garçom Diz que tá tudo bom E sai mais um chupinho E sai mais um chupinho Diz que me chega o garçom, diz que tá tudo bom, sai mais um chocinho Tô travado aqui no pastel e a lua lá no céu, amando tudurinhos Diz que me chega o garçom, diz que tá tudo bom, sai mais um chocinho Tchau